... para os muçulmanos da América Latina e Caribe, com o tema sobre a questão da família, família muçulmana, a identidade da família muçulmana, gostaria, nesse momento, de dar algumas orientações. Primeira coisa, nós vamos abrir com a leitura do Alperão Sagrado. O Alperão Sagrado é um homem que se tornou com a leitura do Alperão Sagrado. O Alperão Sagrado é um homem que se tornou com a leitura do Alperão Sagrado. O Alperão Sagrado O Alperão Sagrado. 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 cultural da Venezuela Dr. Mohamed Abda é um dos grandes divulgadores também, inshallah da Ilha de Margarita e da Venezuela peço a Deus que o abençoe e que tenha sucesso na sua fala inshallah começamos com 7 minutos, vale a pena um detalhe um detalhe peço que todos os palestrantes todos os painelistas se atenham ao tema ao tema da palestra e também por gentileza todos vocês sejam bem-vindos e ao usarem a palavra usem a palavra dentro da temática estabelecida, Barakalofi Assalamualaikum Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah wa salatuh wa salam wa ala ashrif khalbillah wa ala alihi wa ashabihi ala alihi wa barakatuh 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 para que sejam bem-vindos. E tem que aprender outras língas, mas não esqueçam que a primeira língua é a língua, a língua que precisamos de aprendê-la, é a língua da língua da língua. E não tem que aprender outras língas, mas não tem que aprender outras língas. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 a todos, inşallah, essas palavras, porque realmente elas são importantes para todos. Barakallahu a fiquem. Salam a rica. Barakallahu a rica. Barakallahu a rica. Chefe de Há. Não. Bem-e que é um 10 daíl a com ele. É uma coisa que você está fazendo. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Dr. Nascar. Seveu um 10 daíl. 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 Não, não é? Não, não é? Barakallahu a fiquem, Dr. Latiz Al-Minnah. Não fique chateado, Dr., mas é uma questão de distribuição de tempo e justiça. Dr. Abu Barakallahu a fiquem, falou sobre, foi bem temático, bem pontual. Falou sobre a questão da comunidade islâmica no Ocidente. Falou sobre a primeira geração, segunda geração, que se preservaram a sua identidade, mas que na terceira e quarta gerações, dificilmente isso acontecerá, a não ser muito poucos. E depois ele abordou os obstáculos que a comunidade islâmica no Ocidente, fora dos países onde ela é minoria, né? Os obstáculos que ela enfrenta. E também falou também do que ele acredita serem as soluções para isso, entre elas a criação de universidades, a fundação de universidades que ensine os muçulmanos que formem estudiosos da religião nos seus locais de moradia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O chefe americano, ele é enviado do Ministério dos Assuntos Religiosos da Arábia Saudita, é o chefe de Florianópolis, o irmão de Florianópolis, é um acadêmico, é um pesquisador dos assuntos islâmicos, está no Brasil desde 1984. Pedimos a ele que use a sua palavra dentro do tema, a vez das instituições islâmicas, suas escolas, sua imprensa, sua mídia, na preservação da sua identidade. Falei, estou falando mais pouco. 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 Falei, estou falando. Falei, estou falando mais pouco. 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 Falei, estou falando mais muito. Falei, estou falando muito todo ou verdade. Falei, cuidémRat pouvez terre, na руб資 não simplesmente de�ecimento için é a principal. Labalawa definição cam청ado nasceram assim o segundo observed. Falei, sou minimize africanação de fomeira, o mais na iluminação em serão da edição. Falei, aiftsão da edição, na disciplina, grandidade, paraermos italiano. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Tem que fazer entre um e outro, escolher entre a mesquita e a escola, escolher a escola porque é ela que vai preservar a identidade islâmica da pessoa, do indivíduo e da comunidade. E passo já para a palavra do nosso irmão, Dr. Faisan Ismail, ele é empresário, dentista, palestrante de vários temas e também vice-presidente da mesquita de Foz do Iguaçu, Faleia da Faldão Mascura. Fique à vontade. 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 Toda a vontade. Hoje os centros estão empobrecidos cada vez mais. Falta de consciências familiar em relação a seus acares se fossem feitos corretamente. Parte da profissão, ou seja, as diretorias não tem conhecimento em uma forma de gestão pra que avancem os centros. Como se dá a manutenção da identidade? A identidade é um conjunto de características dos próprios exclusivos, com os quais podem se identificar as pessoas, animais, plantas e objetos inanimados. Vamos pensar juntos. Qual é a origem da religião? Qual foi a orientação do nosso profeta Muhammad Sallallahu al-Sallam? O que estamos fazendo? O que devemos fazer? Como devemos fazer? E quando devemos fazer? Precisamos formar uma estrutura organizada de projetos para escolas islâmicas. No Brasil, América Latina e Karim tem um alinhamento. Como exemplo temos o Ministério da Educação. Ele planeja, ele organiza e ele controla. A modernidade e simplicidade. A família muçulmana tem que acompanhar essas mudanças que são impostas. Os conflitos entre jovens e pais que não acompanham na mesma velocidade o conhecimento. E a moderação dos assuntos mais difíceis hoje deve acontecer em todas as casas, que é o diálogo. A geração milênio, que é a nova juventude que nasceu do ano 2000 para frente, essa geração tem outra formação na sociedade e muita influência externa. Um novo modelo mental. Eles enxergam o mundo de uma forma diferente. Novos casais despreparados para uma vida islâmica, sem base de formação islâmica. A base familiar deve fortalecer sempre dentro dos centros islâmicos. e para isso precisamos criar mecanismos para que eles regressem por os centros. Os desafios do futuro dependem somente de nós. Não devemos depender de governos ou ajudas externas financeiras. Devemos cada um doar um pouco do seu conhecimento, do seu tempo, do seu dinheiro para construirmos uma base social e familiar islâmica sólida para as nossas futuras gerações. pessoas. Posso finalizar só com esse videozinho? Mais um vídeo. Esse é um trabalho que fazemos em Foz do Iguaçu. Em nome de Allah, na nossa comunidade jovem, com as crianças. O Centro Cultural Beneficiante Islâmico apresenta Juventude Islâmica de Foz do Iguaçu. COGIF, Comissão da Juventude Islâmica de Foz do Iguaçu. Fundado em junho de 2016. Missão, trazer aos jovens de nossa comunidade o aprendizado constante sobre o Islã. Com o vídeo social e conceitos importantes dentro de uma sociedade moderna. Objetivos, levar o aprendizado da religião às crianças e aos jovens. Resgatar os valores islâmicos. Estimular a prática do Islã. Incentivar a presença na mesquita. Os projetos em andamento. Curso de recitação de autorão para criança de 6 a 10 anos. Encontros semanais com os jovens de 11 a 20 anos. E palestras de diversão e confraternização. Seminários, acampamentos, eventos religiosos, ação social e grupos de estudo. Os projetos em andamento. Grupo de escuteiros. Palestras em escolas e universidades. Associação de profissionais liberais muçulmanos. Curso de inicialização ao islã. Inclusão dos revertidos na comunidade. Participação política. Acampamento Floripa em julho de 2016. Curso de recitação do autorão. Voluntários ensinam crianças de 6 a 10 anos. Todos os sábados à tarde na mesquita recitarem 20 sonatas do autorão. Dr. Faisal se isso e se pudesse ser mandado no grupo para que eles poderem compartilhar e assistir seria importante. Para que o nosso irmão Kavali Afman Masha'Allah Soutak Wadah Alain Zikafé Jumudak Aida Wadah Dr. Faisal fala sobre diagnóstico dos nossos jovens hoje das instituições também e ele toca num ponto importantíssimo central que é a questão da conscientização dos nossos jovens e também do atraso muitas vezes em conhecimento e tecnologia ou quando eles têm esse reconhecimento eles estão desconexos muitas vezes das entidades islâmicas da sua identidade islâmica das suas instituições islâmicas e aí ele fala sobre a sua proposta coloca a sua proposta que é trabalhar preparar os nossos jovens preparar os diretores das entidades islâmicas para poder estar à altura dos desafios da nossa dos obstáculos da comunidade que ela os obstáculos que ela enfrenta para a Ficu Zé com o Ficu passamos para a próxima palavra nosso irmão Dr. Jihad Samor Dr. Jihad Samor advogado Jihad Mahmud Samor presidente da mesquita de Barretos professor divulgador de islâmica advogado pós-graduado em processo civil vários e ele membro e aqui eu queria também citar ele é membro da mais nova instituição jurídica a primeira instituição jurídica islâmica no Brasil a ANAJ que tem a sua primeira assembleia geral hoje depois do encerramento A ANAJ é a Associação Nacional dos Juristas Islâmicos são juristas muçulmanos formados na área juízes advogados juristas de modo geral de todo o Brasil que se reuniram e estão querendo a proposta de defender a comunidade islâmica de todos os ataques que estão por ele e também conscientizar os juristas não muçulmanos do que é o Estado e do respeito mútuo e a convivência harmoniosa o Dr. Jihad ele é membro da ANAJ inshallah e fará parte da diretoria da ANAJ todos estão convidados inshallah para participar dessa primeira assembleia geral falha da falta mais cura Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh em nome de Deus clemente misericordioso louvado seja Deus Senhor do Universo presta o testemunho que não há divindades além de Deus o único que nohamma a seu servo mensageiro primeiramente eu agradeço a Allah e aos organizadores do Congresso e que Deus Altíssimo seja por e o mais rápido possível inshallah a situação que nós vivemos hoje em relação ao Islam e o papel da identidade islâmica no nosso país um país de maioria cristã nos remete ao cenário mundial que nós vemos qualquer brasileiro hoje ele questiona esse muçulmano por que que acontece tantas barbaridades por que onde nós somos maioria nós brigamos por que onde nós somos minoria nós somos dizimados como engurma por conta de não custodiarmos as ordens de Allah subhanautá Ibn Abbas Adelah ele aprendeu com o profeta Saludah Uriah Sada custodie as ordens de Allah que ele custodiará você se todas as pessoas beneficiarem quererem se juntar para te prejudicar ninguém vai conseguir mudar essa situação se todas as pessoas quererem beneficiar você e a Lácio Panadala não decretou isso ninguém também vai conseguir mudar essa situação então a primeira parte para nós entendermos o papel da identidade islâmica é o conhecimento conhecimento para que as pessoas que estejam às nossas voltas eles tenham respeito por nós nós estamos num país de maioria cristã e como que eu mantenho a minha identidade islâmica como que eu tenho respeito das pessoas como que as pessoas olharão eu a minha família como muçulmano sem qualquer ato de intolerância com conhecimento mas hoje nós temos conhecimento e guardamos para nós mesmos não passamos o conhecimento adiante ontem falaram diversas vezes sobre benefícios sobre as mesquitas o que é necessário ter na mesquita um ambiente agradável um salão de festas etc etc e no final não falaram um líder religioso que fala a língua portuguesa falaram tudo menos o mais importante e como um brasileiro que se tornou muçulmano ele vai adentrar numa mesquita e ele vai ouvir apenas palavras em árabe é claro que é necessário a pessoa aprender o árabe mas como que esse brasileiro ele vai ter o incentivo de ir até a mesquita e os nossos jovens também essa questão é muito importante semana passada eu estive numa grande mesquita aqui em São Paulo e uma rútua maravilhosa do chefe e quando chegou a tradução traduziram 3% da rútua mesquita notada isso é uma vergonha eu fiquei mal pelos brasileiros que ele estava estamos falando de uma mesquita de renome de uma mesquita em que há pessoas em que há pessoas que tem condições de ter um tradutor o chefe não fala português mas tem condição de ter um tradutor eu que não domino a língua árabe eu procuro de todas as formas passar uma rútua uma palestra através do nosso querido chefe que nos auxilia muito para que as pessoas entendam o que o chefe querendo passar isso é de fundamental importância se nós não tivermos isso se perde eu lembrei até ontem o chefe que ele esqueceu de falar na palestra dele sobre 3 assuntos que ele disse em uma palestra que eu jamais esqueci acaba-se com uma nação se se perder a família se se perder o conhecimento e se se perder os bons exemplos se nós não tivermos uma família estruturada o conhecimento para essa família de bons exemplos qual o incentivo que a pessoa tem para ir numa mesquita e não adianta querermos tapar o sol com a peneira os nossos jovens filhos de muçulmanos estão nas boates nas discotecas estão bebendo bebidas inebriantes estão usando drogas por que? porque eles não tem atrativos para ir até a mesquita é necessário que a mesquita traga esses jovens e incentive eles através de recriações esportivas através de palestras que incentivem a pessoa a querer participar eu cresci numa mesquita onde eu ia e não sabia nada eu fiquei um bom tempo nessa situação até que nosso querido Chefe Jihad e o Chefe Haleb Duni há 12, 13 anos atrás foi até a mesquita de Colina da qual eu fazia parte que é do lado de Barretos e proferiu uma palestra na língua portuguesa tão simples sobre os 6 pilares da fé e os 5 pilares da prática depois daquela palestra eu falei amanhã eu não bebo mais bebida ao corpo isso faz 13 anos e passou um tempo o centro islâmico fez um acampamento nessa mesma cidade e o nosso querido Chefe Hamadoumama Hamadoumama desculpa estava presente e ele me chamou e ele disse pra mim você divulga religião você está com uma pessoa e você às vezes sua súplica não é aceita porque você não está casado eu falei Chefe casa nós agora né Chefe e ele fez esse casamento e de lá pra cá a situação mudou porque você custodiando a ordem dele ele vai ser o seu protetor você vai temer aqui você vai ter medo das pessoas as pessoas as pessoas as pessoas que estão a nossa volta elas respeitam a nossa identidade onde nós estamos nós temos brasileiros que quando nós somos convidados para qualquer festa a comida a comida é separada eles separam a comida eles falam ó essa carne essa daqui não tem carne de porco aqui não tem nada que te prejudique o que que é isso? é Allah subhanodala te protegendo Allah subhanodala custodiando você porque você está dentro dos ensinamentos então essa questão é muito importante os centros islâmicos eles podem sim auxiliar mas deve partir de nós o primeiro passo não podemos ficar esperando se eu ficasse esperando nessa época antes do nosso chefe um randad estar lá os cheques não falavam o português e o que que eu fiz? comecei a escrever artigos para o jornal mais de mil artigos foram escritos para o jornal todas as contvas e palestras no Youtube grupos de Whatsapp onde nós ensinamos as pessoas que não tem mesquita nas suas cidades as pessoas estão carentes mas deve partir você tem que parar o que você está fazendo as vezes eu estou no meu escritório numa defesa e uma pessoa entra para querer saber da religião eu vou falar para ela volta depois e depois no dia do juízo final ala subhanallah vai me cobrar então deve partir de nós e uma questão muito importante para finalizar o centro islâmico hoje nós não temos um muçulmano deputado federal ou deputado estadual isso é uma vergonha o número de muçulmanos que nós temos não eleger um político e lá no congresso eles estão dominando estão criando leis para acabar com nós muçulmanos então cabe aos centros islâmicos se unirem escolherem líderes para elegerem e defenderem a nossa causa no congresso no congresso nacional assalamu alaikum dos muçulmanos que estão sendo perseguidos lá e ele fala que a saída é o conhecimento é necessário ter conhecimento é necessário que as entidades islâmicas trabalhem porém não basta as entidades trabalharem e tudo se não tem o diálogo se não tem o canal de comunicação na língua que o ouvinte possa entender que é no caso brasileiro é o português então é necessário que o chefe fale o português que a entidade fale o português que a sua mensagem seja em português para que se faça entender e chegue ao resultado final desejado também ele fala sobre a sua experiência pessoal tanto privada quanto a questão dele quando ele começou a se guiar e outras questões que o português foi importante as pessoas que falavam português conseguiram afetar nele por conta desse canal importante e ele também no final chama atenção também para um ponto importante que é a questão da prática que nós não devemos somente depender das instituições depender das associações islâmicas mas também nós temos que ter iniciativa e isso é importante sim enquanto o chefe está se direcionando para o púlpito gostaria de chamar a atenção quem gostar quem desejar falar depois ter o uso da palavra será em português como disse no início para quem chegou depois será em português não haverá tradução a tradução para mim não vai ter isso será em português diretamente e também por gentileza é só avisar o nosso que ele vai passar o papel não comecei a contar ainda fica tranquilo começa agora não vai ter não vai ter Você, como você disse, Obrigado por todos os convidados para os convidados dos pais e dos próximos dos pais. E, por isso, nós dizemos que Deus seja bom. Todos os movimentos, todos os animados, nós pedimos que nos convidamos e que nos convidamos para o melhor melhor e melhor. Eu pedi para falar sobre o curso. A palavra é de sete minutos. O que é o que é que faz? O que é o que é que faz? O que é o que é que faz? Mas, nós dizemos que nos concentramos antes de falar sobre o que nós queremos. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre isso. E não queremos nada. Então, nós falamos sobre isso. Para que todos nós nos concentramos que não conseguimos com isso ou com o que é que nós ouvimos. Então, o objetivo é que, o objetivo é que nós não temos a musica, que foi até pra ele ou que faz? Então, a musica. O que é que faz uma musica? O que, se a musica é que a musica tem uma musica. A musica é uma musica. Os adultos não são pequenos. Então, vamos lá. não vai viver. Então se você não vai viver, pode ser verdadeiramente, se você não vai viver com você. Não precisa mudar o seu peso. Deus quer dizer que não muda o pessoal. Senhor presidente, Deus não muda o que você não muda o que você muda o que você muda o que você muda. Senhor presidente, você tem o que Jesus vai ficar com você com você muda com você, e o que você muda com você. E até o que você muda o que você o povo que disse que eu não chamo Aqal e 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 o Não nos levam a esse negócio com essa nossa vista. Só os homens que estão nos atribuindo no mundo, e os homens vão fazer ação no mundo, para quejam o estilismo para pessoas. Deixemos nos guardarmos para o o acesso ao outro. Então há três movimentos, que eu quero falar em primeiro lugar. É o que é a camada da igreja, da sua parte do respeito. Então, nós temos um... o que a comunidade do Estado do Estado, deixa eu dizer, o que o Estado do 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 Estado. é um dos Estados Unidos, e a sociedade Então, tudo isso é que se dedicar a essa tarefa de ensino, é a que mudou o mundo. Então, o Nabi Jesus Salah nos deu para o ensino como um professor, e tornou o ensino que o ensino é o ensino. Antes do ensino, ele estava em uma escola, o ensino que o ensino foi em casa. Ele entrou em casa, e também o ensino que o ensino foi ele. Mas o Nabi Jesus Salah, depois de fazer o ensino, ele foi estudar o ensino. Então, precisamos de ensinar e precisamos de ensinar, precisamos de ensinar. Então, precisamos de ensinar, não de bairro de fideia e fideia, até que não os homens não nos ensinaram. E isso nos ensinaram um pouco com os homens não nos ensinaram, até que nos ensinaram os homens. Isso é claro que não é o nosso sentido. Então, essa é a nossa parte do ponto de vista de ação de ação de os homens. o que é a terceira? O que é a terceira? O que é a terceira? Claro, meu irmão, eu falo que o que foi o primeiro e o terceiro. Não é a equis, o que foi o primeiro. E a terceira que foi o terceiro. E a terceira que foi o terceiro. O terceiro, o que é o melhor, o que é o melhor? O que é o melhor. Então, a tajra que nós temos na escola, que é que Deus nos ensinou, que é o que Deus nos ensinou, o que Deus nos ensinou. A tajra que começou em 1929. O que é o que é o que é? Mas nós na vida, não na última. O que é o que é? Não é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? Não tem dígula. do que? mas não tem nada. Mas você vai pensar, não vai chegar. Mas na vida, você vai há 90 anos. Mas vamos fazer um pouco de movimento. E nós podemos ter uma coisa e nós vamos pensar, Holy se você vai pensar o que nós queremos. Então, o 29, o que foi? A ideia de um ponto de vista? O que era? Isso foi uma ideia. O que foi de 50 anos? O que foi? O que foi? Em 60 anos, o que foi para o curso? Mas claro, a que o povo que queriam ser uma escola, uma escola que é uma escola que não é só uma uma escola, então a gente fala, sugir a segurança, sugir a segurança. Então, nos anos 60, o povo que estava na escola, trabalhando na escola, quando a escola trabalha com essa escola, não é só um direito. Isso é apenas no século, a partir do 90 anos, começou a cair, e a propósito do mundo em seguida, O que é o que é o que é o que é o que é? E aí está no ano de 1995. Claro que eu acho que tinha um futeu como pergaz d'água. Então, vamos pensar e não vamos ver. Eu lembro, lembro de lhe para o lugar e não existe. Não há lugar, não há lugar. Fiquei, não consegui ter que fazer isso. Então, lembro de lhe para a lhe para o lugar. Eu lembro de lhe para o lugar. Não há lugar. E não há lugar. E não há lugar. E se você quer ir para o lugar. Não é nada claro, não é que... O lugar, não agentamos. T Alaim, teve tais anos de dozeão, pessoas que não estavam passaram. Uma coisa legal, o que eu acho assim que é iria a casa ou a casa. E gente tem a gente que não se dirigiu, o que... O que ele não tem que ser o baileiro de casa, adiante seja em casa. por exemplo, ele cuidar com ela. Mas quando você iria para casa, a casa. Ele se viu, que não se acreditam. Não se acreditam. Estou amassado. Mas quando há casa, você busca em casa, nós vamos ter um encontro, e vamos ver com ele, e nós vamos ver na escola, que as pessoas que queiram fazer uma casa. Quando nós vamos ver, nós vamos ver, nós vamos ter uma aula, gente que tem uma aula, mas não tem uma aula. Mas não tem uma aula, mas não tem um lugar. Obrigado. Obrigado. Não tem como, tem tempo hábil para isso, mas foi meio objetivo e fala sobre a questão, nós temos que trabalhar em objetivos e citar esses objetivos, ele fala sobre a questão das instituições, mas que é necessário que nós sejamos otimistas, a nossa situação é boa, porém é necessário ter fé, crença, então cada um de nós, se você na sua região não tem uma mesquita, creia, acredite, vá atrás, tenha fé de que você vai poder realmente instituir e abrir uma escola, e se você tem uma escola na sua região, também tenha fé e crença de que você pode melhorar a escola, as condições dessa escola e progredir um pouco mais, então o otimismo é muito importante, ele fala de algumas experiências pessoais também na escola islâmica, e fala sobre a questão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, como ele agiu na construção da escola, porque quando ele fala sobre a palavra, quando ele fala sobre a palavra, a ordem, ler, na realidade ler não é somente ler, precisa, por trás dessa palavra, dessa ordem, existe toda uma estrutura, o que ler, como ler, quem vai ensinar a ler, o currículo que você vai ler, onde vão ler, tudo isso é importante, isso nos chama para realmente instituirmos escolas, que nos ajudem a ler adequadamente para o calafi, e seguindo para a última palavra, o que é isso que está acontecendo? Obrigado. 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 Esse é o relâmetro é o relâmetro. Ele é o relâmetro, que tem estenso, há alguns alquiler que vimos. Como exemplo, há a futeir uma espécie de Facebook. Mas isso não tem que ficaria. Por exemplo, há algumas coisas que sejam para o relâmetro e que existem para as coisas que estão a ser Barakallah fikum, wa shukran ala israelikum, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barak. Barakallah alaikum, wa salamu alaikum. Fazer que o Dr. Al-Fadhi, o Dr. Meher, falou sobre os meios de comunicação e a forma de como é que os meios de comunicação podem preservar a identidade islâmica e ele fala sobre os diversos meios de comunicação, como o WhatsApp, as redes sociais, o celular que está presente em todos os momentos da nossa vida, é necessário utilizá-lo para o bem, porque ele pode ser utilizado de forma positiva ou negativa, e ele chama a atenção que é necessário reiterar esses meios de comunicação, ter um regramento islâmico para que possamos utilizar da melhor forma possível e que haja realmente um uso benéfico para o ser humano. Também chama a atenção que a família é que vai também regrar isso. É necessário que a família conheça esse regramento, essas regras islâmicas, para poder aplicar na sua casa, porque é ela que vai permitir quais tipos de meios, de programas que entrarão dentro da sua casa, então é necessário que a família conheça essas regras, esses regramentos, é necessário ser verdadeiro, é necessário monitorar os meios de comunicação para que possamos também, uso dos nossos direitos, reclamar quando nós somos agredidos, e também preservar a idoneidade e o bom uso dos meios de comunicação, também ele cita e faz uma proposta aqui, que é necessário criar meios de comunicação via satélite, programas, televisão, e diversas formas direcionados ao ocidente, às minorias islâmicas no ocidente e na Europa, e além da Europa, para que possamos ter programas, termos alternativas, opções, para que possamos criar, possamos assistir e passar para os nossos familiares. Nós temos 35 minutos, 34 minutos, para o uso das palavras, nós temos vários pedidos aqui, e tem o nosso irmão que me deu, já no começo da sessão, pedindo, eles estão pedindo, os nossos irmãos em Cascavel, na cidade de Cascavel, no Paraná, nós pedimos a construção de uma mesquita em Cascavel, para Campofi. Citamos aqui também a presença do nosso irmão Amet Saí do Brado, da Associação dos Ex-Vereadores da Cidade de São Paulo, para Campofi. Gostaria que todas as pessoas que forem utilizar o microfone e a palavra, façam o uso dentro de dois minutos, por favor, por gentileza, para que todos possam ter a oportunidade de falar, então é necessário sermos suscitos, que é uma forma de utilizar. A primeira coisa que nós precisamos é utilizar, para termos a nossa identidade islâmica preservada, são os bons modos. Muita gente reza muito, mas não tem o comportamento islâmico adequado, então é necessário nós termos os dois, inshá-Allah. Peço a palavra para o nosso irmão Chefe Isa Rojas, a palavra, à Antejobe, a Marcaz de Islâmica no Brasil. A experiência, o nosso irmão Chefe Isa Rojas, vai falar sobre a experiência do Centro Islâmico do México, para que seja necessário. a Marcaz de Islâmica no Brasil. Amém. Os irmãos falam muito de as mesquitas, querem que se construíam uma mesquita, eu vou falar da experiência de nós em México, quando eu era estudante na Universidade Islâmica meu irmão abriu uma mesquita na casa da minha mãe, que era 4x4 metros quadrados, depois quando eu era estudante, um irmão queria donar para comprar um terreno em uma mesquita e dissemos, este dinheiro que tu estás donando não alcança para a construção de uma mesquita mas podemos construir na casa da minha mãe, isto era dinheiro de uma irmã que tinha cáncer na Arabia Saudita e antes de morir queria donar esse dinheiro, alhamdulillah esse dinheiro se donou, se construiu algo, isso foi no 2006 e nos visitou o irmão Isa Garcia quando começamos a construir em ese entonces, alhamdulillah este ano, depois de esse tempo, depois de que começou meu irmão, depois de que se construiu com a irmã que tinha cáncer, alhamdulillah até agora já se comprou todo o terreno e todo esse terreno já é registrado como o primeiro walk em mexico de uma mesquita na capital, com o irmão de Llan nós com a experiência que tivemos em mexico e como tem que ser um centro ilícânico temos um novo projeto que vamos começar, inshá-la, irmão não sei se pode ver o vídeo não sei se pode ver o vídeo, não sei se pode ver o vídeo, não sei se pode ver o vídeo já, o vídeo dura dois minutos não não, não sei se pode ver que o ponte, que o ponte, que o ponte, nada mais vou explicar rápido menos de... tá bem isso que vem aqui é o que eu recomendo a alguém que tenha um projeto de um centro ilícânico por quê? porque é um centro que não precisa que se esteja donando dinheiro para ele por quê? porque é um projeto sustentável, que tem locales para rentar, ou seja, que se construiu, já não se necessita que se esteja donando, ou não se necessita para os cheques ou para os maestros, não se necessita que alguém esteja donando dinheiro, por quê? porque simplesmente com o mesmo projeto de construir, já é autosustentável, é um projeto que também tem quartos para dormir, que serve também para fazer um maja de duaz, que é também para que tenha alunos que em seis meses se preparam e esses mesmos alunos virem ao redor do seu país e podam dar água, é um centro que também serve para que os os meninos, eles gostam de ir à la mesquita, que tem lugar para que eles hagan de exercício, que tem lugar para que eles se distraigan, em México, por exemplo, é perigoso que nos salga da noite, a esposa da noite, em português, em português, no primeiro congresso, eu participei, foi o sétimo congresso, hoje estou no 30, inshallah nossos filhos vão participar nos 60, nos 60 congresso, inshallah, queridos irmãos, queridas irmãs, principalmente os irmãos aqui brasileiros, bem que o islã não faz diferença entre árabe e brasileiro, o islã não faz diferença, apesar que alguns muçulmanos fazem essa diferença, o islã não faz essa diferença, nós estamos no momento, meus irmãos, de fase, passando em árabe, se marcar, uma fase, os primeiros muçulmanos nesse país fizeram aquilo que todos os muçulmanos se reunirem hoje, jamais vão conseguir fazer, que é construir as pesquitas, levantaram as pesquitas, fizeram as escolas, aquela geração passou, vem a segunda geração, está preparando o terreno, nós fazemos parte de uma geração que estamos preparando, não vamos, podemos não ver os frutos, mas temos que preparar para que o sol trouxe outra geração que os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os filhos de vocês, encontram inshallah, o islã mais forte nesse país, por isso, eu peço, quantos minutos tem, quatro? Não, tem mais um e olha lá, aproveita, está correndo, está aí, temos que trabalhar inshallah para que os nossos filhos, os nossos amigos, aprendem a religião e vão ensinar o seu povo ao islam, porque Allah s.w.t. fala no Corão sagrado, Deus não enviou nenhum mensageiro a você com a linguagem do seu povo, alhamdulillah, as pesquitas já existem, o sheikh, masha'Allah, alhamdulillah, já existem, pessoal que é brasileiro aí, pessoal que gosta de reclamar, também reclamei, tem que ficar na porta do sheikh, em comando a bandeira, esse não tem tempo, o outro tem tempo, esse não é o Corão, assim você vai construir inshallah uma geração, porque alhamdulillah, passou-se 23 congressos, eu acredito, que agora, está muito melhor, do que há 20 anos atrás, e nós temos que trabalhar, porque daqui a 20 anos, daqui a 20 anos as pessoas vão falar para nós, jazá com o mal do rei, como não se comprou para vocês, o alhamdulillah, e também, agradeço mais uma vez, e peço o alhamdulillah, seja que nesse momento, abençoe todos, todos aqui, o doutor Hamad, 15 anos atrás, ele teve no, ele montava, quando eu casei, meu chefe, né, há 15 anos atrás, e que há 15 anos, ele já vai trabalhar aí, meu chefe, a palavra feio. Se deixar, vai me enrolando, esse doutor chefe Rodrigo, se deixar, vai me enrolando, vai levando, vai chegar aos 10 minutos, para com a palavra feio. Passo a palavra para o doutor Fasni Ben-Aouim, para fazer uso da sua palavra, vai valendo a falta de uma escolha. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bom dia para todos os meus irmãos e irmãs, também representantes dos machetes. Eu, como educador, me preocupo com um aspecto importantíssimo. Sou neto de árabe, mas brasileiro, nordestino, com muito orgulho. Uma coisa importante, nós temos que lembrar que, dentro do alhamdulillah, fala-se e aborda-se sobre o que? A fé e o conhecimento. O alhamdulillah, sem o conhecimento, não tem fundamento. E o conhecimento sem alhamdulillah, também, um se encaixa com o outro, se completa. O que se faz necessário? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele veio para um povo árabe, que antes, quando nós estudamos a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, eles não tinham uma educação tão elevada. Quando chegou a regalação, nós ficamos com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E ele deu dignidade e conhecimento, e abrangeu o conhecimento do islam, até chegar nos continentes. O que se faz necessário, no meu ver, como educador, sistematizar e começarmos a observar mais, os brasileiros que entram dentro da religião. Por quê? Os senhores e senhoras, eu conheço pessoas que são muçulmanas há dez anos de idade, dez anos, e eles não sabem me citar sobre o alhamdulillah. E eu perguntei por quê? Porque existe dificuldades. Evidentemente que árabes, descendentes de árabes, não podemos deixar de reconhecer, que o senhor Rodrigo abordou o bem que trouxeram a religião, mas é necessário começarmos a olhar para o povo, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando o sahaba ia para um povo que não era da cultura árabe, ele tinha que aprender o idioma. Para quê? Para que essas pessoas no futuro possam ajudar, estender geograficamente e adentrar espaços importantes para que as pessoas possam deslumbrar e entender o bem que o islam trouxe. Por quê? Como educador, às vezes vou em algumas universidades, professores brasileiros, eles não sabem que o islam adentrou muito antes dos portugueses e espanhóis nas Américas. Eles não sabem que, na Espanha, eles têm documentos relacionados ao Caribe e várias outras extensões. Então, se faz necessário sistematizarmos e moldarmos para a realidade atual do Brasil. Porque a falta de, infelizmente, um processo atual do Brasil faz com que as pessoas olhem para todo muçulmano. Ontem, para os senhores e senhoras terem ideia, estava dentro do metrô, e o jovem chegou e disse, olha o terrorista e a terrorista. Por conta do quê? Falta de conhecimento e educação. E como nós iremos nos aproximar ao povo de cada cultura? Se treinarmos e educarmos o povo dessa nação. Então, os muçulmanos brasileiros, eles precisam aprender a religião. Não que não esteja sendo feito, ao contrário. Mas é necessário repensarmos a forma de metodologia em outro aspecto importante. Eu percebi que, eu tive a oportunidade de estudar com um grande chefe. Para aquele que nasceu e cresceu em uma comunidade e teve um chefe ao lado, e como estudante também como divulgador, é fácil entender a religião. Para aquele que não conhece, é muito difícil ele começar a entender. E também, um diretório feminino para que as nossas esposas, as esposas muçulmanas que elas são brasileiras, tiveram uma educação dentro do islã, elas possam entender e ter a participatividade dela. Por quê? Uma nação também, ela só pode crescer se tivermos o quê? A parte maternal. Que ela possa ter capacidade de ensinar os nossos filhos quando nós não estejamos dentro do nosso lado. Eu agradeço e parabenizo a todos, aos nossos chefes e as autoridades. Assalamu alaikum para nós. Aplausos 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 Passo a palavra A doutora Alene Padawey, jornalista A nossa irmã, jornalista Andréia Cunha A doutora Alene Padawey, jornalista Andréia Cunha Não vou falar A doutora Alene Padawey. A doutora Alene Padawey, jornalista Andréia Cunha A doutora Alene Padawey, jornalista Andréia Cunha Fala a palavra para o professor Adilson Suleiman Para falar dentro de dois minutos Corre que está correndo Não, não Itawey Fica tranquilo, eu só vou contar depois que você pegar um microfone Bom, eu pretendo não utilizar os dois minutos, vou ser bem breve. Ontem eu conversava também com o professor Rusli, e eu também sou educador, mas antes de falar sobre o tema principal, corretor, eu queria falar sobre o Suleiman Nadilson, que chegou há 20 anos atrás aqui no Estado. Então, cheguei aqui sem conhecimento da religião, sem preparo educacional, mal formado, e percebia entre nós, os humanos revertidos, que a grande maioria de nós buscávamos uma identidade, e a nossa identidade é a identidade islâmica. Passado essa fase, e adquirido um pouco de conhecimento do Islã, e de como se comportar como um dos humanos, como viver em sociedade, como ter conduta islâmica, nos faltava o quê? A inserção social. Essa inserção social só poderia se dar através de uma formação educacional, e muitos dos brasileiros, à época, não tinham essa formação educacional. Então, em meu caso, fui buscar conhecimento, fui estudar, me formei, completei o colegial, não tinha colegial à época, depois prestei o curso, completei, fiz o meu curso, me formei em ciências sociais, sociologia, depois fiz a pós-graduação em gestão pública, e agora estou fazendo mestrado em relações internacionais. Mas, por que que eu estou falando isso? Não é uma, como eu posso dizer, não é um ego. Eu estou querendo dizer que, no momento que eu tomei consciência de que eu sou um curso humano, e devo ajudar a desenvolver a minha sociedade, eu fiz o que estava dentro da Suna, buscar o conhecimento. Porque, sem o conhecimento, como eu poderia contribuir para a minha comunidade, para a minha sociedade? Eu seria um curso humano, e não teria nada a oferecer para a minha sociedade. Então, é muito importante, é de fundamental importância que nós pensemos o processo educacional no nosso país, para os nossos irmãos muçulmanos e não muçulmanos. Por quê? Essa foi uma estratégia que os nossos irmãos cristãos, desde que chegaram aqui, adotaram. Criaram escolas, criaram faculdades, universidades, e formaram pessoas. E formaram o pensamento dessas pessoas. E, a partir daí, as pessoas passaram a aceitar como natural o cristianismo. Coisa que nunca o foi. Então, nós podemos sim, e devemos mudar esse jogo, a partir das nossas escolas islâmicas, mas, antes de pensar na escola islâmica, uma escola que aceite a todos os brasileiros, mas que ensine ali a língua árabe, e ensine também uma segunda língua, dê oportunidade de aprendizado com uma segunda língua. Mas, nesse momento, nós estaremos aculturando as pessoas a, pelo menos, conhecerem nós, muçulmanos, e entenderem que não somos terroristas, que somos pessoas que praticam bem e que fazem que a comunidade e toda a nação se desenvolva. Está bem? Desagro, Larrê. Obrigado, Larrê. Faça a palavra para a nossa irmã, Alene Badawi, doutora Alene Badawi, para fazermos a nossa palavra. Eu vim aqui porque a gente fala a respeito de um congresso onde a identidade familiar islâmica tem que ser mantida e tem que ser construída. O nosso profeta Mohammed, ele nos ensinou que não existe um povo melhor que outro povo. Existe um islã para todos os povos. E hoje, o mundo islâmico está muito espalhado e fala-se muitas línguas. Alhamdulillah, o árabe foi preservado, assim como preservado o nosso alcorão sagrado. Só que a ciência e o pensamento científico é o ponto de estratégia para qualquer premissa. A gente tem que entender que o povo brasileiro, por conta de várias faltas de oportunidade, se reverde ao islã após os 23 anos de idade. Foi feito um estudo na Universidade de Colômbia, onde, hoje, na América Latina, a maioria dos muçulmanos que se revertem são mulheres. O homem muçulmano, ele é um homem que é, estrategicamente falando, responsável pelo lar, pela família. Mas a mulher é responsável pela manutenção da identidade islâmica. O homem muçulmano, no país latino, não se veste a caráter como muçulmano. Ele pode se confundir junto com as pessoas. Mas a mulher muçulmana, em qualquer lugar do mundo, usa o rejão. Porque aqui é o nosso orgulho, é a nossa identidade. porém, eu vejo hoje, a realidade sentida, me revestiu aos nossos 28 anos de idade, já era socióloga, e aí o islã passou a ser uma realidade na minha vida em pesquisa. Eu tenho algumas teses escritas, mas nenhuma tese foi publicada e nenhuma tese foi colocada para a minha comunidade, falando da relação das mulheres e dos novos muçulmanos que se revertem e falam português. É importante você preservar o árabe, porque essa foi a palavra que foi dita pelo nosso criador. Allah subhanahu wa ta'ala mandou a gente falar e aprender o árabe. Mas, o nosso profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam disse que todos os povos são importantes. Então, nós somos uma humanidade, nós somos muçulmanos, falamos várias línguas e temos que valorizar aquelas pessoas que têm que vir para o nosso convívio. E a gente só pode falar isso na língua do povo que está indo. Por que o islã cresce na África? Por que o islã cresce na Europa? Por quê? Os que se reverdem ao islã têm acesso ao conhecimento científico. No Brasil, quem se reverdem ao islã não tem acesso ao conhecimento científico. É muito difícil você provar as teses sem uma ajuda financeira para você fazer um mestrado e um doutorado. O meu mestrado, eu tenho dois mestrados e um doutorado. Nenhum é reconhecido pela CAPS. Os brasileiros conhecem quem é a CAPS, pediram nove mil reais por cada mestrado e seis mil reais pelo meu doutorado para poder reconhecer. Então, cadê o mundo islâmico intelectual para estimular brasileiros e latinos a escreverem teses para mudarem a história? A gente precisa muito entender alhamdulinar pela iniciativa da conversa. Mas, se ficarmos nas falácias, não vamos sair do lugar. para o meu doutorado. Para o meu doutorado. um minuto, um minuto e meio. Um minuto e meio. Desse jeito, só 30 segundos. salão. Em nome de Deus, que a paz e a bênção de Deus estudou o profeta para os seus companheiros, familiares e seguidores. A introdução, todos nós temos que fazer, então é descontada em dois minutos, não é? Temos dois minutos. Na realidade, eu quero fazer um testemunho de 27 anos de experiência de Brasil como um advogador, como um muçulmano, como uma pessoa que chegou ao Brasil para a busca do conhecimento e estudo. Agradecemos a Deus pelas primeiras gerações que aqui construíram a licença e pegando carona com o que o Chá Jirach falou. Que hoje nós somos incapazes de construir essa estrutura. O Brasil só tem mais de 200 entidades e pesquitas hoje no Brasil todo. E na América Latina, em geral, temos acima de 500. Então, a infraestrutura já existe. O Dr. Faisa foi feliz em sua fala quando pontuou algumas questões e aqui eu venho para reforçar o que o Chefe Faisa falou. O que o Dr. Faisa falou. Nós precisamos modernizar as nossas entidades. Precisamos de projetos. Precisamos dar direito a quem é de direito para fazer o trabalho de planejamento, organização e administração. Porque é isso que nós carecemos hoje. Nós não carecemos de pessoas adeptas do externo. Porque se olharmos há 50 anos atrás para o Árabes e hoje como estamos. O Congresso em si, a abertura que teve hoje para pessoas, não somente líderes religiosos ou presidentes e entidades participaram, mas o público está participando. Isso é um progresso. nós estamos muito bem pegando carona para o que o Chefe Faisa falou. Sermos otimistas porque a nação do Estado hoje e o povo muçulmano no mundo vive com um pessimismo pleno. Não reconhece o seu valor. São os grandiosos nossos irmãos. São os pessoas que Deus prometeu e somos a melhor nação. E o profeta quando recebeu a mensagem e diz Deus para ele que não foi revelado para ti ou para que fosse uma pessoa oprimida ou triste, nós somos oprimidos tristes. Por quê? Somos felizes, temos a palavra, temos a verdade. Nos falta somente o otimismo e iniciativa pegando o canal da do outro doutor que falou. Nós temos que agir. Então a minha mensagem aqui, doutor, só para finalizar, irmãos, vamos nos falar mais, vamos nos integrar mais, vamos nos valorizar mais, vamos deixar que intrigas pessoais e egos para que a gente possa vencer esses obstáculos que hoje estamos deparando deles. Nós não somos minoria, porque Deus falou quantas minorias venceram as maiorias. Essa é a promessa de Deus. Então se nós somos minoria, somos capazes de viver pelo quadro porque ela lá está conosco conforme o doutor Falado e conforme o sí adecuado a bislame e salamu alaykum. Passa a palavra para o nosso com Muhammad Nuliddi e a bislame a bislame Nuliddi eu queria deixar aqui meu que estou muito feliz porque eu acho que nesse momento do nosso projeto do congresso nós chegamos a maturidade como comunidade e temos na nossa mesa esses dois irmãos que trouxeram questões extremamente importantes nós como uma associação jurídica para nos defender e para implementar um pouco mais da xaria no Brasil. e a experiência e a experiência do nosso irmão que mostrou que como nós devemos e podemos incrementar a organização dentro da comunidade do exame eu gostaria de tocar num assunto que parece que ninguém tocou e eu acho fundamental porque todo o esforço e o melhor que nós tenhamos as melhores intenções pode ser infrutífero se não for baseado na justiça e não há forma de se implementar a justiça na sua plenitude numa comunidade islâmica se não for através do sistema financeiro islâmico existem experiências na Inglaterra que nos mostram que dá certo e nós podemos e devemos tentar complementar o sistema financeiro e abolir e deixar ainda que aos poucos um pecado da rima na nossa comunidade é isso que dá a palavra deveríamos ficar prêmios porque tem usamento adequado nós vamos ter um adicional de tempo aqui gostaria de passar a palavra para o nosso irmão é membre Tiragyoglu ele é turco da instituição representa a instituição Hassan na comunidade islâmica da Europa mas ele está estabelecido em Buenos Aires vai falar em espanhol por favor muito les traigo muitos saludos de seus irmãos na Europa a comunidade islâmica que é uma comunidade religiosa que tem o objetivo de mediar e cultivar a fé islâmica sua realização em todas as relações sociais e o cumprimento dos mandamentos do Corão e o Karim também o Miligros representa seus membros em asuntos sociais e se complemente a salvaguardar seus direitos fundamentais os membros de Miligros mantêm relações com seus países de origem mas também se consideram uma parte permanente da sociedade local nesse sentido Miligros tem o interesse de trabalhar por a harmonia social e o bem-estar como parte da comunidade islâmica global human também é tarea de Miligros monitorar os problemas dos musulmanes em todo o mundo e contribuir a sua solução é por isso que foi fundada a Fundação Hasen com seus projetos de formação e desenvolvimento e nossa Fundação Hasen tem como objetivo liberar as pessoas dos respectivos países e regiones de espacidade involuntária devem ser capacitados para manter em pie por seus próprios medios econômicos ou incluso para ajudar a outros apoio na creación de fuentes alternativas de ingresos e a abertura de centros de formação que oferecem qualificações personales profissionais Asen hoje em dia Alhamdulillah chegou a 110 países Alhamdulillah com a ajuda humanitária e em Latinoamérica aproximadamente 12 países Inshallah América Latina queremos chegar a todos os países no possível e queremos contactá-los com nossos irmãos queremos ser partner queremos trabalhar e colaborar juntos Inshallah Alhamdulillah 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 Inshallah Alhamdulillah Gostaria de convidar o nosso irmão Sardhan a falar sobre o centro islamico aqui do Uruguay Alhamdulillah de Uruguay Somos una entidade particular por lo tanto trabajamos com nossas possibilidades limitadas mas a nossa posição ante o trabalho e a preservação da identidade islâmica da família musulmana é muito positiva porque o profeta S.A.W. disse por cierto, se foi enviado como um maestro educador então, ante todas as coisas que se dizem de nós ou os problemas que temos que atravessar diariamente nós temos uma posição muito positiva dentro de nossas possibilidades e, portanto, temos todas as orações as cinco orações a oração do Yuma nos dois idiomas, árabe e castellano ensinamos o idioma árabe aos filhos e os princípios do islam e os valores do islam para os filhos também para os jovens e adultos e, em particular, algo que tenho de experiência de muitos anos na educación é que aqui a educação que se divide em uma parte que seria a primária que é o hogar que é o hogar tem que acompanhar a secundária que seria nas entidades ou lugares educacionais então, é muito importante para nós conscientizar as famílias para que trabalhem e, por sorte, em Uruguai não me he topado seguramente por número de musulmanes diferente da Argentina não me he topado com o problema de que a família acompanhe na educação aos filhos gostaria de convidar só citar aqui meus irmãos são várias pessoas que pediram as palavras nós tivemos um tempo adicional aqui cedido temos mais dez minutos gostaria de pedir a quem for falar se puder resumir o máximo e dar oportunidade para que a gente possa atender todas as pessoas senão, cada um tem o direito a dois minutos se quiser, puder economizar um pouquinho e resumir dará oportunidade para que todos possam falar para que o avigo convido o Fadente Echeco, Randa Roussein imã da mesquita de Marretos para fazer a mesma palavra Fadente, a palavra, mais por favor Salve, aleluia, 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 aleluia a palavra eu só posso falar aqui vamos nos temos a a a a a a o Então, em português. como acúl ou arrebat-lo com a viação do im ginger ou não sabe qual é a viação do im contacto para quem se envolve com o nosso mundo O nosso mundo é o bëzra se aceitam com a viação جفت ومهبتت وهناك جيل ضخم جدا في باريتس من أولاد وأحفاد لم يهتم بهم أبدا فذاهوا واطمحلوا ولم يبقى لهم أسر إلا قليل جدا مما نحاول معهم لأن نستجذبهم إلى المسجد جزاكم الله خيرا والحمd لله جزاك الله وحمد الله فضل الشيخ أمين الكرم havia pedido um minuto antes, então não tinha registrado, ele tem esse minuto já, falei que faltava escolha. Nós estamos falando a respeito da identidade da família musulmana. Portanto, a família musulmana tem valores, tem princípios e ela não é única ou singular quanto a essa particularidade, pois as famílias também cristãs têm esses princípios e nós queremos compartilhar com aqueles que compartilham conosco os mesmos princípios também, trabalhar com eles. Isso porquê? Ontem mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, eu ouvi aqui nos noticiários do Brasil, na maior rede, na Globo, dizendo que mais de 5 a 6 mil famílias brasileiras sendo processadas por abandono intelectual a seus filhos, isso significa eles tiraram os seus filhos das escolas curriculares, das escolas oficiais do governo ou que ensinam o currículo oficial do Ministério da Educação, para ensinar dentro de casa. Porque as coisas estão mudando rapidamente, princípios da família estão mudando e essas famílias não estão de acordo. Então, nós, os humanos, devemos trabalhar junto com entidades religiosas ou sociais que cuidam da família ou outras naturezas que cuidam desses princípios para progredir e compartilhar com eles como defender a identidade, os valores e os princípios e o moral da família em geral, família humana. e depois darmos particularidade para os nossos princípios externos. Muito obrigado. Convido a nossa irmã, talvez seja a última palavra, vamos tentar ver a nossa irmã Gisele Carvalho, Gisela Carvalho, para fazer uso da palavra do Fernando Abadão. Gisela? Não? Quase perdeu, hein? Não perdeu nada. Salam Alei para todos. Agradeço a oportunidade. Primeiramente, Allah subhanahu wa ta'ala, que ele é o único que pode me prejudicar ou me beneficiar. Agradeço a mesa. Agradeço o senhor doutor Gerard Sabor por suas palavras. Me emocionou profundamente e acrescentarei, inshallah, se o senhor assim me permitir. Na Constituição Federal Brasileira, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residência no país, a inviolabilidade do direito, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade a todos os termos seguidos. Essa é a base, uma das bases de nossa Constituição Federal Nacional Brasileira. aqui em primeira fila, que são pessoas de grandiosidade, usarei essas pessoas e colocarei como se fosse o meu juiz diante de um tribunal, diante de uma delegação que está aqui para julgar uma situação. A partir do momento que nós estamos falando a respeito da família, afirmamento da família e a Constituição dentro de uma família, porque a base da nossa comunidade, da nossa população é a família, e nós vemos isso totalmente ao contrário, porque quando nós vemos nossos filhos não aprendendo para a família, não irmos a escola por falta de oportunidade, por questões financeiras, onde nós temos professores capacitados, muçulmanos, e mesmo assim são trocados por aqueles que não são muçulmanos que levam artigos de... no mundo para dentro da escola. Não me falaram, eu vi e ouvi, porque eu vivo de fatos e não de fantasia. A partir do momento que você vê um professor muçulmano com seu currículo na mão, uma graduação perfeita, ele é recusado dentro de um colégio islâmico. Então, a primeira delegação aqui que age com a justiça de Allah sub-Hamata'ala, que age com a justiça daquele que é o dono dos mundos, porque ele é poderoso. Vocês aqui têm que se ater à ética e não apenas a falácias como as nossas delegadas e irmãs tentaram falar infelizmente por uma questão de talvez timidez e não puderam falar. Então, deixou aqui, porque não há nada mais justo do que a igualdade. A partir do momento que dentro de um grande estabelecimento se falte até uma água, a democracia já quebrou aí, porque todos nós dependemos do que é básico, do fundamental e não apenas de aparência, de falar e de viver. Eu estou aqui representando as mulheres, estou aqui representando os homens, porque dentro do Alcorão também diz que somos iguais com diferença em pequenos aspectos. Nosso mamado e profeta Mohammed Salah e Salam nunca desfez de nenhum ser humano, seja ele judeu, cristão, independente de quem seja. Então, deixo aqui com um enorme carinho, maior respeito o meu parecer. Muito obrigada, e agradeço a sua palavra. Gostaria de convidar o nosso irmão presidente da Sociedade Beneficente Mussulmana de Portobá, na Argentina, para fazermos a palavra, nosso irmão Jihad Sahin Suleiman. Assalamu Bismillah Assalatu Assalama Rasulullah Assalim 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 President Jansen Agora, vamos falar sobre o que é 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 o que é. O que é o que é o que é o находится, o que é o qual é o que é o que é? O que é o que é a agenda do Estado e o que é a支持 do Estado e a Ли relâng non é que é importantes para o nosso sentido. Mas são importantes para a idea. E dentro daquela estrutura, na questão do Estado e no parte do nosso sistema. e nós resolvemos, para nós, Senhoras e senhores, em Córdoba, uma cidade de 2 milhões de habitantes, a cidade de Córdoba, a capital da provincia, de 6 milhões. Hace um ano atrás, uma irmã musulmana, da qual não sabíamos de sua existência, de origem italiano se havia convertido em Anistã, entrou a um banco a querer pagar um imposto, um serviço, telefone, gas, imposto municipais, e foi expulsada por a policia, porque tinha hijab, nem sequer tinha hijab, tinha hijab. Foi expulsada. Afortunadamente, pudimos conhecer essa problemática inmediatamente porque a presa de essa cidade, chamada Villa Maria, inmediatamente lhe deu trascendencia. Nós, em Córdoba, a capital do centro islâmico, nos enteramos disso e estabelecimos uma denúncia anterior. Nós chamamos ao governo da provincia, tivemos uma reunião e pedimos que exista alguma maneira de que nós podamos fazer chegar a gente, especialmente aos agentes oficiales do governo, para que ele possa conhecer sua vida. Alhamdulillah, fizemos um convenio com o governo para que todos os cadetes policiais, de todos os anos, de todos os grados, que são aproximadamente mil... Obrigado. 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 Obrigado.